Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro. Começa agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina, hoje com transmissão direta aqui da redação do setor de comunicação da Assembleia Legislativa. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias aqui do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Deluana. Lembrando que a gente pode acompanhar o nosso programa Conecta ao vivo pelo sinal aberto da TVA na Grande Florianópolis, em Blumenau, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa falando de uma sessão extraordinária que foi realizada aqui no Parlamento, na manhã de hoje, terça-feira, com a análise e a aprovação de vários projetos de lei. Um deles que altera as regras de pagamento nas empresas que atuam com transporte hidroviário, como Balsas e também Ferreboats, com o objetivo de garantir que os pagamentos possam passar a ser feitos também via PIX, um projeto da deputada Paulinha. Isso, o objetivo, Deluane, é facilitar a vida de quem utiliza esses serviços e eventualmente às vezes não está com dinheiro ou não tem um cartão de crédito para fazer o pagamento. É um procedimento que já é usual entre os contribuintes brasileiros, os do PIX, e para mais esse serviço agora essa proposta da deputada Paulinha. O projeto teve um voto contrário do deputado Sergento Lima, que entendeu que em algumas regiões do Estado onde operam Balsas não há sinal de celular, o que tornaria inviável o pagamento de PIX. A gente acompanhou essa votação realizada na manhã de hoje e conversamos então com a autora desse projeto de lei, a deputada Paulinha, que falou um pouco mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. O nosso propósito aqui no Parlamento, mais que tudo, é facilitar a vida do cidadão. Hoje em dia, pouca gente eu conheço que anda com dinheiro de papel no bolso e muitas vezes você precisa fazer esse translado e só tem o PIX disponível. Então a medida é isso, ela vem ao encontro do interesse do cidadão para facilitar a vida de quem precisa usar esse trecho para se deslocar. Ainda durante essa sessão extraordinária realizada na manhã dessa terça-feira, os deputados aprovaram outro projeto de lei que prevê que não seja mais necessário a certidão de débito para a prestação de convênios entre os hospitais filantrópicos e o governo estadual. É uma reivindicação antiga dos hospitais, Deluana, porque muitas vezes eles precisam celebrar um convênio e é exigido a tal da CND, que é a certidão negativa de débito com impostos estaduais. Mas eventualmente o hospital está devendo uma conta de luz ou um tributo específico e aí ele não recebe a certidão, ele não consegue receber o dinheiro do Estado. O objetivo deste projeto é fazer que mesmo que não haja certidão negativa de débito, o hospital possa fazer o convênio e receber o dinheiro do Estado. Ainda durante a sessão extraordinária realizada na manhã de hoje, os deputados aprovaram alguns projetos também de autoria do governo do Estado. Um deles fala sobre as cooperativas de energia elétrica e outro sobre transmissão de imposto de causa-mortes, Marcelo. São os projetos do pacote tributário do Executivo, seis projetos, alguns já foram aprovados na semana passada e hoje aprovados esses dois. Um que trata do programa de incentivo às cooperativas de energia elétrica para conceder crédito presumido de ICMS para essas companhias elétricas, no caso concessionárias e cooperativas de energia elétrica, que fizeram investimentos, por exemplo, no programa Luz para Todos, programas de universalização do acesso à energia elétrica. E ainda esse projeto do imposto sobre herança e sobre doação de bens, que atualiza valores que estavam desatualizados há vários anos e também aumenta a possibilidade de parcelamento de 12 para 48 vezes de quem está devendo imposto e quer acertar com o Estado, ao invés de pagar só em 12, vai poder pagar em 48. Então, quem quiser acompanhar mais detalhes sobre todos esses projetos que foram aprovados durante essa sessão extraordinária na manhã dessa terça-feira, pode procurar a agência de notícias do Parlamento. E lembrando também que esses projetos ainda precisam da sanção do governo do Estado para serem transformados em lei aqui em Santa Catarina. E na manhã de hoje também tivemos reunião da Comissão de Educação aqui do Parlamento quando foi aprovado um projeto que altera o programa Universidade Gratuita, programa do governo do Estado, que prevê a concessão de bolsas de estudo para o ensino superior aqui no Estado. Projeto que busca garantir que só quem estuda na modalidade presencial possa ter o direito a essas bolsas. É, esse assunto foi muito discutido quando da aprovação do Universidade Gratuita aqui na Assembleia, lá em julho. E ele voltou à tona agora no segundo semestre, houve esse pedido e com isso esse projeto estabelece o quê? Apenas entidades que oferecem, aliás, apenas cursos presenciais poderão participar, alunos de cursos presenciais poderão participar do Universidade Gratuita. Hoje, da forma como está a lei, é possível você fazer o exame, o ensino EAD, o ensino à distância, um curso online. Agora vai ficar só para modalidade presencial, esse projeto vai estar pronto para ir para o plenário. O projeto de autoria é do deputado Napoleão Bernardes, que teve como relatora na Comissão de Educação a deputada Luciane Carminati, que é a presidente da comissão, e ela conversou com a nossa reportagem sobre essa iniciativa. Acompanhe. Com os dados recentes do ENAD e também do INEP, que divulgam as notas de 1 a 5 para as graduações, estabelecendo que nos cursos de graduação presencial nós temos as notas mais altas e nos cursos de graduação à distância as notas mais baixas. Mas eu quero dizer que tem muito ensino à distância sério em nosso estado, é verdade. Mas hoje, diferente de 20, 30 anos atrás, está muito mais acessível a garantia de um curso de graduação presencial, porque nós temos ProUni, nós temos FIES, nós temos a expansão da rede federal de ensino, tanto institutos federais como universidades, e nós temos o Universidade Gratuita, que chega com um volume de recursos razoável. E nós temos a nossa expansão da UDESC, que inclusive no ano passado nós expandimos ainda mais. Então eu diria que, recurso público, a gente precisa focar, pelo menos na primeira graduação, no ensino presencial. Lembrando também que essa reunião foi acompanhada pela nossa equipe de comunicação, reportagens completas na agência de notícias e também nas redes sociais aqui do Parlamento. O nosso colega Rony Ramos está aqui com a gente, trazendo as novidades das redes. Boa tarde, Rony. Olá Adelana, Marcelo, olá você que nos acompanha. Hoje no nosso quadro, o deputado na rede, a gente tem o deputado Fabiano da Luz, que fala aí de uma sessão especial que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa para celebrar a CELESC, os trabalhos desenvolvidos por essa companhia, os 68 anos da CELESC, que atuou em todo o estado. O deputado Fabiano da Luz, aí traz aí em suas redes sociais ações do seu mandato, ele é lá do Oeste, você pode acompanhar mais acessando o Fabiano da Luz SC. No destaque das redes da casa, no Assembleia SC, a gente tem o quadro Meu Gabinete com o deputado Sérgio Guimarães, que é um deputado de primeiro mandato, ele abre as portas aí para mostrar um pouco de como é o trabalho desenvolvido aqui na Assembleia Legislativa. E hoje a gente está com uma cobertura especial também das movimentações na casa, sempre subindo história com os vivos do que está acontecendo, especialmente em relação ao projeto de lei que trata da Previdência de Santa Catarina. É só acompanhar o arroba Assembleia SC no Instagram. Ok, Rony, muito obrigada então pelas informações. Marcelo, lembrando então como o Rony comentou, que hoje tem então votação também no plenário e um dos projetos de maior destaque é justamente esse que fala da aposentadoria dos servidores públicos aqui de Santa Catarina. Exatamente, Deluana. E agora, nesse momento, a gente tem inclusive reunião de comissão acontecendo aqui na casa, são reuniões consecutivas que acontecem, aliás, ao mesmo tempo, acontecem de forma comitante. Nós temos a comissão de trabalho, nós teremos ainda, por exemplo, a comissão da pessoa idosa, porque a expectativa é que a maioria desses projetos que estão sendo votados pelas comissões hoje venham para plenário daqui a pouco, depois das duas da tarde. Porém, a expectativa maior, como você mesmo disse, Deluana, é o projeto da Previdência. Muitos servidores públicos ocupando aqui as dependências da casa, como a gente pôde ver em algumas imagens que já passaram, em função da polêmica envolvendo não só a questão dos 14% cobrados dos aposentados, mas a tal da segregação das massas, a divisão dos servidores em dois fundos previdenciários. Assunto, então, que a gente segue acompanhando com transmissão ao vivo também pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. E hoje, pela manhã, tivemos também reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui do Parlamento, também com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei, inclusive um de autoria da deputada Paulinha, que busca criar um cadastro estadual dos cuidadores de animais que sofreram abandono ou maus tratos. Esses cuidadores estariam, então, nessa lista e teriam direito a passar, a ser mais adiantados em algumas filas, né, Matheus? A gente tem milhares de pessoas pelo Estado que fazem esse trabalho de cuidar de forma voluntária de animais. A deputada quer criar esse cadastro justamente para que o Estado tenha acesso às pessoas que fazem esse serviço e, dentro da possibilidade, ofereçam para eles, por exemplo, participação em multirões de castração, acesso a eventuais hospitais públicos veterinários, campanhas de vacinação de animais, enfim, qualquer outro projeto, qualquer outra política pública voltada à defesa desses animais. É, projeto de autoria da deputada Paulinha, que teve como relator na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Marquito, que conversou com a nossa reportagem sobre essa proposta, você acompanha agora. Ele faz um cadastro dos protetores, né, de animais, bem preocupados com a questão do bem-estar animal, então, é um instrumento importante, a gente verificou durante a tramitação tem um problema de falta de estrutura na organização do Estado de Santa Catarina, então, a gente fez algumas emendas modificativas para melhorar o texto e uma emenda também para dar atribuição à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Economia Verde, né. E hoje pela manhã também tivemos reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, também com a aprovação de um projeto para criar aqui no Estado o programa de apoio às micro e pequenas empresas. É o Pronamp Santa Catarina, a gente tem o Pronamp Nacional, que é desenvolvido pelo governo federal, que foi idealizado pelo então senador Jorginho Melo. E agora o governador Jorginho Melo mandou para a Assembleia um projeto para criar Pronamp aqui em Santa Catarina, com recursos das agências de fomento estaduais, no caso o Badesc e o BRDE, para o aporte financeiro em pequenas e micro empresas de Santa Catarina. Com mais de 800 mil aqui em Santa Catarina, micro e pequenas empresas, a gente acompanhou essa reunião também, conversamos com o deputado Jair Mioto, que é o presidente da Comissão e também o relator desse projeto, ele conversou mais com a gente sobre a iniciativa. Acompanhe. Hoje nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e na reunião da Comissão de Economia, nós avocamos o projeto, fizemos a relatoria, foi aprovado por unanimidade. Com esse projeto, o governo do Estado está incentivando, apoiando as micro e pequenas empresas, que são milhares no nosso Estado, então vai favorecer o acesso ao crédito, o Badesc, vai injetar 70 milhões de reais em apoio e incentivo às micro e pequenas empresas, não é pouca coisa. Então é um grande incentivo, um grande apoio à valorização aos micro e pequenos empresários do Estado de Santa Catarina. E hoje pela manhã também tivemos a reunião da Comissão de Saúde, os deputados membros aprovaram a criação de um programa de qualificação dos consórcios públicos de saúde, atualmente quase todos os municípios do Estado já fazem parte de algum consórcio de saúde. É uma estratégia que os municípios têm para se reunir, municípios menores se reúnem em um consórcio com 10, 15, enfim, com o número necessário que for, para oferecer serviços em comum, que eventualmente para um deles sozinho oferecer, não haveria demanda ou seria muito caro. É uma estratégia importante em termos de atendimento da rede pública de saúde municipal, regional, rede pública, melhor dizendo, saúde, e agora o objetivo desse projeto é fortalecer a situação desses consórcios. A gente também acompanhou essa reunião da Comissão de Saúde, conversamos com o presidente da comissão, o deputado Neody Sareta, que falou sobre esse projeto aprovado. Acompanhe. Hoje já em Santa Catarina, 98% dos municípios participam de consórcios intermunicipais de saúde. A partir dessa lei, há um programa dos consórcios integrado junto com o governo do Estado, que vai possibilitar, através dos consórcios da União dos Municípios com o Estado, seguindo as normas federais também, se faziam ações voltadas para a área da saúde, inclusive aportes e com isso facilitando, especialmente os municípios menores, que às vezes não têm condições de contratar todos os profissionais habilitados e da forma consorciada, eu acredito que isso vai melhorar a saúde dos catarinenses. Reforçando que a cobertura completa sobre todas as reuniões realizadas aqui no Parlamento está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, também com transmissão pela TVAW e hoje dia de sessão também com transmissão ao vivo pela TVAW e pelo nosso canal do YouTube, Assembleia ESC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos. Legenda Adriana Zanotto